Os pontos sonhos, caminhando e cantando, seguindo a caça. Pelos campos da fone, grandes plantações. Pelas ruas, no chão, em gacinhos, os bordões. 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 Em qualquer ser da pátria, me deixem a noite Com os amores da mente, com as flores do sangue Com as estrelas da frente, a história da mãe Com a minha vida, me senta agora Com as estrelas da frente, a história da mãe Com as estrelas da frente, a história da mãe